Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo no Nath Quebrada E hoje, tô aqui, ó Campeonato Brasileiro de Sonho, rebaixado Que tá pra final Tamo junto, solta a vinheta e vamos pro vídeo, tchau! Então galera, vamos conversar esse vídeo, tô aqui dentro do carro, por quê? Porque não tem como gravar lá fora do carro Porque o barulho é sinistro, então faz o seguinte Vou gravar vários vídeos aí, né? Não vou poder ficar falando muito nos vídeos porque Eu só posso passar 10 segundos de cada música Então, eu posso passar 10 segundos aí de cada vlogzinho aí Vocês vão vendo todos os carros que estão aí de bolo Eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal Arviz de quebrada Nossa, boa feira do mundo, tá aí com o Paulinho Apenas presença no evento Isso é o melhor prazer, sou o Tô Coutinho e rebaixado Se inscreve no final, beleza? Se inscreve! E aí, se inscreve no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Dizê, dizê, dizê Patrick Luminense, mestre do Madeleine Não, lutaria sim, lutaria não, lutaria sim, lutaria sim Lá na casa delas O que é isso? 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 O que é isso?